Hoje é segunda-feira, essa é a rua Tirz aqui no braço, olha como está bem movimentada hoje Segunda-feira, 11 de setembro, aqui é a calçada do Chavo Total Aqui é a rua João Teodoro, aqui é o Chavo Total e Hotel Total É segunda-feira galera, depois de um feriado prolongado de 7 de setembro Quatro dias, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente curtiu pra dedéu, pra caraca Quem viajou pro litoral, quem não viajou, quem tá no braço, quem não tá Eu vou mostrar pra vocês aqui o Chavo Total Esse é o Felipe, Felipe é o nosso capinha, a gente fala capinha, é o que comanda o serviço dos táxis aqui Pra você que precisa de um táxi, é só falar com o Felipe, isso aí Eu, um dos taxistas, aqui temos o Neto O Neto, fala um bom dia senhor Neto Seu Neto é um dos taxistas aqui, aqui do Total Gente boa, essa é a carafia dele, mas ele é gente boa Esse é meu carro Esse sou eu Nós temos aqui no ponto mais 26, 27, 28 carros 30 carros? 30 carros não é Felipe? São 30 carros no ponto 30 carros no ponto É isso aí pra obrir, esse é um bom trabalho pra você Pra pegar lá, até lá, onde você quiser A cara do Neto Esquenta não Esse é o melhor taxista do Braz Se você tá no carro dele, você não sai sem dar risada Às vezes nem paga a conta, que ele também não gosta de receber não Mas o Flop C Gente boa E essa aqui é a rua João do Eudoro Essa é a rua Tears Ali o Shopping VHT O Shopping K Hotel Traveling É isso aí O Shopping VHT